Ano novo, vai nascer tudo de novo, que a paz entre o povo esteja nessa comunhão. E quando a maldade quiser guerra, toda a paz que há na terra, faça a gente dar as mãos. Ano novo, vai nascer tudo de novo, que o amor entre o povo seja nossa obrigação. E quando a raiva se manifestar, o amor ao extravasar, acalme sempre o coração. Que bom que o ano novo sempre existe, que a vida nos permite se reinventar. Zerar os males, abraçar o amigo, o que era ruim já é antigo e significar. Que bom que o ano novo sempre existe, que a vida nos permite se reinventar. Zerar os males, abraçar o amigo, o que era ruim já é antigo e significar. Que bom que o ano novo sempre existe, que a vida nos permite se reinventar. Zerar os males, abraçar o amigo, o que era ruim já é antigo e significar. Que bom que o ano novo sempre existe, que o ano novo sempre existe, que a vida nos permite se reinventar. Zerar os males, abraçar o amigo, o que era ruim já é antigo e significar. Zerar os males, abraçar o amigo, o que era ruim já é antigo e significar. Zerar os males, abraçar o amigo. Feliz 2022 para todo mundo.